É um grupo que está implementado presentemente em cerca de 20 países, espalhados pelos vários continentes do mundo. Aqui em Portugal, portanto, temos a responsabilidade de criar todas as entidades cliente e fornecedor no SAP. Achamos que algumas das tarefas poderiam ser feitas por aquilo que começava a ser comum. É fundamental levar para junto de quem executa, levar a possibilidade de participar, de contribuir. A escolha no fim do dia recaiu sobre a Fujitsu, porque desde o primeiro momento nos mostraram ter competência e ter skills e know-how para aquilo que nós pretendíamos. Isto claramente permite-nos pegar nas pessoas que temos e fazerem outras tarefas de análise, de pesquisa, que são muito mais úteis e trazem muito mais valor acrescentado para a organização.